ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. Golpes nas saídas de bancos fazem polícia reforçar patrulhamento em áreas comerciais nesse fim de ano. IPEM apreende mais de 80 mil produtos natalinos irregulares. Procura por lacre de placas de carros aumenta no Detrão. O motivo? Os furtos estão mais frequentes. Quatro homens são presos em Manaus com 600 quilos de droga que vinham de Codajás. E ainda irmãs separadas na maternidade porque eram filhas de rancenianos se reencontram 30 anos depois. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Boa noite. A polícia reforçou o policiamento nas ruas nesse fim de ano, mas isso não diminuiu o cuidado que a gente precisa ter ao ir às compras ou ao banco. O golpe da saídinha de banco, por exemplo, tem se tornado frequente. O nome já diz tudo. Saídinha de banco. Um dos golpes mais comuns aplicados em clientes de agências bancárias. Segurança praticamente não existe. Agora, essa questão das saídinhas de banco poderia muito bem, até o próprio banco, que já fica com uma grande parcela do nosso dinheiro, poderia menos oferecer segurança, colocar câmeras. Nessa época de final de ano, quando a quantidade de pessoas é maior nos comércios, no centro, então eu acredito que a segurança deveria ser reforçada também. E para tentar evitar isso, as pessoas ficam atentas na hora de sair dos bancos. Eu agarro minha bolsa, tenho medo de alguém pegar e levar, né? Ver se alguém está atrás de mim ou se tem alguém por perto olhando. Dona Felicidade ainda não passou por isso, mas o pai dela, que é idoso, já foi assaltado três vezes. Tem 80 e poucos anos já, então a primeira vez para ele já foi difícil. Agora você imagina mais duas, né? No dia 1º deste mês, assaltantes seguiram um empresário que sacou 10 mil reais em um banco no Bolevar. A polícia percebeu a ação dos bandidos e houve troca de tiros. Uma pessoa que saía do trabalho, passou no local, foi atingida e morreu. O técnico de rede, Heraldo de Azevedo Júnior. E na madrugada desta quinta-feira, três homens tentaram furtar um banco no centro de Manaus. Foi constatado que um infrator ainda estava dentro da agência bancária. Ele foi preso, já tinha conseguido furar o cofre com o maçarico e os dois ainda conseguiram fugir, os outros dois. Porque quando a polícia chegou, eles ainda conseguiram, antes mesmo de a gente entrar na agência bancária, eles conseguiram fugir. Nesta época do ano, o centro de Manaus fica bem movimentado porque as pessoas vêm fazer compras e muita gente precisa sacar ou depositar altos valores nas agências bancárias. E é nessa hora que acontecem os assaltos, as chamadas saidinhas de banco. E geralmente, os assaltantes deixam um olheiro ao redor do banco à procura de possíveis vítimas que estejam saindo das agências bancárias. Ficam pessoas dentro do banco observando a retirada desse dinheiro, ou seja, eles observam o barulho, inclusive, das máquinas contando o dinheiro. E ali eles sabem se uma quantia é grande ou uma quantia é pequena. E a partir daí, eles acompanham a vítima. Segundo a polícia, é possível que esses bandidos sejam de outras regiões. Mas as quadrilhas aqui da capital também se especializam nesse crime. Existem pessoas de fora, sim. Como ocorreu na quadrilha de fevereiro, que levaram 190 mil de um empresário. São pessoas do Pará, mas que já foram presas pela equipe da DRF. Mas existem já pessoas da capital que se aprimoraram nesse tipo de crime. E os clientes devem evitar tirar grande quantidade de dinheiro nos bancos, não ir sozinho às agências bancárias. Para os empresários, é bom que o pagamento dos funcionários seja feito de forma eletrônica. E assim como em todo assalto, a vítima não deve reagir. Para tentar diminuir esses assaltos, a polícia reforçou os trabalhos. 60 policiais que vêm das unidades administrativas. Parte administrativa para que esses policiais venham para cá e tirar o policiamento a pé. Além disso, nós temos o apoio da Força Tática, duas viaturas da Força Tática. Além das sete viaturas que montam aqui regularmente e seis motocicletas. Na tarde de hoje, um homem morreu eletrocutado na zona centro-oeste da capital. Bruno Fonseca tem os detalhes. Bruno. Pois é, Marcelo. O rapaz trabalhava na construção desta residência aqui no Alvorada 2, na rua H com a rua 12, na zona centro-oeste da capital. Foi por volta das três da tarde que ao colocar a escada de alumínio para subir no telhado, ele acabou entrando em contato com a afiação de alta tensão, 13 mil volts. A vítima era conhecida como Anderson Gomes Nunes, de 24 anos. Ele teve uma parada cardiopulmonar. A equipe do Corpo de Bombeiros fez uma massagem cardíaca e ventilação respiratória, mas ele acabou morrendo. Ele era parente da proprietária do local e ninguém quis gravar entrevista para falar sobre o caso. A polícia vai fazer uma averiguação para saber o que realmente aconteceu. Eu volto com você no estúdio. E quem for às compras neste fim de ano precisa ficar muito atento. Muitos produtos têm informações falsas nas embalagens. O Ipem já prendeu mais de 80 mil itens. Natal chegando é assim. Prateleiras lotadas de panetones, frízeres cheios de peru, pernil. E é difícil encontrar alguém que abra a mão deles na ceia natalina. Tem o peru, um bacalhau, um tender e a família unida. É, tem muita coisa que realmente é indispensável. Mas é preciso ter alguns cuidados na hora de comprar os produtos. É que alguns podem vir com um peso inferior ao especificado na embalagem. Esse pernil aqui, por exemplo, a embalagem dele tem 50 gramas. O que você vai precisar fazer? Diminuir 50 gramas ao que estiver aqui na balança. Se o valor for igual ao que está aqui na embalagem do produto, está correto. É, mas não foi o caso desse pernil. O comerciante não descontou o peso da embalagem. Nós já encontramos o produto peru e o produto chester apresentando uma irregularidade três vezes maior do que a tolerância estabelecida pelo Inmetro. A embalagem informava um valor, um peso, e através da perícia, dos ensaios, identificamos um valor de 30 gramas. Vamos dar um exemplo mais claro para você. Um produto X com 1 quilo. Com uma embalagem de 30 gramas, não pode pesar mais que 1 quilo e 10 gramas. Já com a tolerância, que é de 10 gramas. Se a mesma mercadoria pesar 1 quilo e 11 gramas, ou mais que isso, a venda é irregular, porque o comerciante não abateu o peso da embalagem. Ah, a balança precisa ter o selo do IPEM, esse aí. A atenção vale também na hora de comprar o pisca-pisca. Esse tipo de adaptador é irregular. Pode causar curto circuito. O certo é esse aí. O mesmo cuidado vale para os brinquedos. Hoje, o IPEM encontrou várias irregularidades. E nós encontramos brinquedos também sem a certificação do Inmetro. Brinquedos que possuíam metais pesados nas suas tintas. E é muito comum uma criança colocar na boca e provocar uma contaminação. O que nós orientamos os pais é que, ao fazer a aquisição desses produtos, verifique se na embalagem existe a marca do Inmetro, se as informações estão em português e se existe a faixa etária. A empresa que comercializar os produtos fora das especificações será autuada. E terá 10 dias para se justificar. O valor da multa vai de R$ 1.800 até R$ 1.000.000. Só esse ano, o órgão apreendeu 80 mil produtos irregulares. Em caso de denúncia, o número do IPEM é 0800-092-2020. A procura para trocar os lacres das placas de carros tem sido grande aqui na capital. Mais de 100 por dia passam pela vistoria do Detran para fazer a troca. E isso tem acontecido porque muitos motoristas são vítimas de furto. Isso mesmo, furto de lacre. Seu Azemar teve o lacre do carro dele furtado duas vezes. Agora precisou colocar uma proteção no local. Mas isso não garante nenhuma segurança. Quando eu fui lavar o carro, eu disse, cadê o lacre do carro? Não pude mais sair no carro com medo de ser pegado numa brite, numa coisa. E botei na segunda-feira. Quando foi na outra semana, furto de novo. A filha dele passou pela mesma situação. Eles moram em um conjunto na zona centro-sul de Manaus. E isso aconteceu no último dia 7 deste mês. Segundo os moradores, no mesmo dia, foram cerca de 20 carros em diferentes ruas do conjunto que tiveram os lacres furtados. Este vídeo mostra que o assaltante vai primeiro em uma rua onde funciona um escritório de advocacia. O suspeito observa se tem alguém por perto e retira o selo de uma forma muito rápida. Depois segue para a rua onde mora seu Azemar e faz a mesma coisa no carro dele e da filha. É muito rápido, questão de segundo. Eles olham para um lado, para o outro. E provavelmente seja algum alicate muito pequeno. E é durante o dia mesmo, né? Durante o dia. O lacre comprova que o veículo passou por uma inspeção e foi aprovado. Em sete meses, foram 5.108 novos pedidos de lacres no Detran. Só que no posto de vistoria, são quase 150 carros e motos que chegam por dia para a colocação do lacre. E uma boa parte desse número é por causa dos furtos. Se nós detectamos um veículo sem o lacre, já surge uma dúvida. Aquele veículo pode ser clonado ou pode ser roubado. Então, o que está existindo hoje é que muitas pessoas estão roubando o lacre para, como nós dizemos popularmente, esquentar veículos roubados ou veículos clonados. E para tentar diminuir o número de furtos, o material do lacre foi mudado. E agora não dilata com facilidade na água como o antigo que era reutilizado pelos assaltantes. Esses novos lacres, pelo fato de não ter condições de reaproveitamento, a gente acredita que as pessoas que fazem isso, eles acham que ainda são como os produtos anteriores que havia possibilidade de reaproveitamento. O procedimento para quem tiver o lacre furtado é registrar um boletim de ocorrência para poder solicitar um novo pelo Detran, que custa R$ 79,00. Seu Lauro também foi vítima. Ele preferiu fazer o procedimento por um despachante, porque achou mais rápido. O serviço foi mais caro, R$ 120,00. Perdi 15 minutos. Se fosse no Detran, ele levaria mais de meio dia. Daqui a pouco, 600 quilos de drogas são apreendidos na capital. E ainda, um encontro emocionante de três irmãs que foram separadas na maternidade porque os pais tinham ranceníase. Nós voltamos já. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti